José Eduardo de Paula Boa tarde, mais uma entrevista, site Revista Canfectura e News Canfectura Nós vamos estar falando com José Eduardo de Paula, da Acaiá Treine, aqui do Cerrado, de patrocínio Referente ao leilão de opções, que está vencendo agora dia 30 O pessoal vai estar realizando e a previsão das opções é que em patrocínio Haja aí um milhão de sacos que serão entregues à Conab de Uberlândia Em patrocínio frete para entrega está girando na faixa de 2,30, 2,40 para levar esse café E há uma previsão aí que ainda vai esquecer mais ainda um café de qualidade do mercado Que já a análise do Rodrigo Costa, lá de Nova York Que está faltando, está tendo um descolamento do mercado físico das bolsas E com esse exercício aí das opções, a entrega das opções é capaz que ainda vai sair mais ainda Boa tarde Eduardo, como você está vendo esse mercado aí, mercado das opções? Boa tarde, em relação a essas opções aí, com certeza essa confirmação dos produtores aí Na entrega desses cafés vai ficar cada vez mais difícil aí A questão da qualidade, nesse ponto que você tocou agora há pouco da análise do Rodrigo Então assim, eu acredito que nós vamos ter dificuldade na parte de qualidade Isso fazendo com que descolhe os preços entre físico e bolsa Essa opção do governo foi uma opção Zé, não, nós estamos ao vivo, está tranquilo Com relação às opções, foi R$ 305,00, R$ 300,00 e R$ 3,00 e R$ 5,00 Quanto que está custando para o produtor exercer? Qual o custo que ele está tendo aí? Quanto vai sobrar para ele? Correto, nessas opções aí o produtor teve um custo em torno de R$ 16,20 por saca E a opção foi vendida em torno de R$ 302,50 R$ 303,50, desculpa Com o custo de aproximadamente R$ 16,20 Isso se não houver dificuldade nas entregas Se o produtor tiver que enquadrar essa qualidade dentro da classificação da Conab Com certeza ele irá ter um custo a mais em cima do café Isso daí vai causar um custo a mais e além disso ele vai ficar com o resíduo desses cafés Com relação à limitação, o governo limitou agora a 15% de moca Isso aí já é um complicador que vai dificultar um pouco o produtor É um fator preocupante porque a safra devido ao alto índice de moca nos cafés esse ano Com certeza o produtor vai ter que enquadrar esses cafés Isso daí vai gerar custo e ele vai ficar com esse café no estoque para ser comercializado no mercado Onde o mercado de moca encontra-se uma certa dificuldade na venda e no mercado interno Com relação a dinheiro, quanto que vai sobrar no bolso do produtor por saco? Vai ser aproximadamente em torno de R$ 283,00 livre Que eu acredito que o próprio mercado irá pagar com essa falta de café no mercado Então uma previsão aí que no dia 30 de novembro devem estar com o café a R$ 283,00 no mercado Isso daí vai depender muito da demanda, mas a gente já está sentindo isso daí no dia a dia Que o exportador está tendo dificuldade de encontrar qualidade E com certeza cada vez mais ele vai pagar preço por essa qualidade nos cafés que vão encontrar aí no mercado No dia a dia Na sua previsão você acredita que muitos produtores vão estar exercendo, as cooperativas vão estar realmente entregando café? Qual a sua previsão para essa realização até o dia 30? Olha, eu acho que ainda é um pouco prematuro para estar falando Mas as cooperativas aderiram, foram compradas todas as opções que o governo colocou no dia dos leilões Mas pelo que a gente está sentindo aí vai ter uma certa dificuldade em estar entregando esses cafés Então eu acredito aí que nós vamos ter um índice de não entrega desses cafés Deve girar aí pelo que a gente sentiu aí em torno de uns 20% aí E o pessoal não irá confirmar as entregas para o governo O que já é um... como se diz? Já é um número significativo, 80% realizando aí já é bastante café de qualidade que está saindo do mercado É, menos 600 mil sacas aí Se a gente for trabalhar nessa casa de 20% a menos aí do que o governo colocou no mercado as opções Não, perfeito Então concluindo, como que você vê o mercado? Qual a sua análise aí? Você que é um exportador que está aí ciente, vendo o que está acontecendo no mercado Qual a sua perspectiva de mercado de agora para frente? Então, eu acho assim que o exportador brasileiro deve tomar um pouco de cautela daqui para frente Com relação a novos compromissos, a novos embarques A demanda é grande lá fora por cafés de qualidade, cafés finos Porém, nós temos que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer as vendas Pois essa dificuldade existe, está clara E cada vez mais vai ficar complicado até a próxima safra de 2010 Ok, muito obrigado e a gente volta